Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Com muita alegria em receber você Que Deus te abençoe e te guarde Que ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Que tenha misericórdia de ti E que te dê a paz nesse dia lindo, agradável que ele fez Deus preserve sua fé, guarde seu coração Abençoe sua saúde, sua família, seus filhos Aonde você for, que seja sal e luz Que você seja uma carta viva, um perfume de Cristo Que você possa carregar o Evangelho como verdade na vida Porque o Evangelho acontece na vida O Evangelho é um desdobramento na vida humana Então viva o Evangelho Eu sempre digo isso aqui Não adianta eu viver uma ortodoxia linda e maravilhosa Se a minha ortopraxia não condiz com aquilo que eu falo A teologia do fariseu é essa Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço Não é bem assim Porque não adianta eu confessar Jesus como Senhor e Salvador E viver uma forma de ateísmo prático Que desbanca toda a minha confissão verbalizada e teológica Fica aí a introdução, o intróito, o preâmbulo No início desse Antenazão Geral E hoje vamos falar sobre perguntas e respostas Pra participar comigo e me ajudar na contribuição Convido ele, que é pastor, bacharel em teologia E missiólogo, Márcio Silas Bem-vindo ao Antenazão Geral Muito bom estar participando mais uma vez Com essa plede de homens de Deus Tenho certeza que Deus vai abençoar os nossos telespectadores Pra participar também comigo Convido ele, que é pastor, seminarista Na Assembleia de Deus, Amor e Graça Na Pavuna Leandro Rodrigues Bem-vindo ao Antenazão Geral Muito boa tarde Boa tarde, Pabllo A todos que nos assistem em casa Pra mim é um prazer poder debater Essas perguntas e respostas Que nós teremos que dar aos nossos telespectadores Pra participar comigo também Ele, que é pastor, auxiliar da Assembleia de Deus Na Ilha do Governador Atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha Teólogo, bacharel, professor, escritor e conferencista Jean Max Bem-vindo ao Antenazão Geral Olá, Pabllo Bom estar aqui mais uma vez Tenho certeza que essa vai ser uma tarde muito produtiva e abençoada Pra participar comigo também Ele, que é pastor da Igreja Evangélica do Meia Contador e professor de Teologia Marcos Tavares Bem-vindo ao Antenazão Geral Boa tarde, Pabllo Boa tarde a todos É sempre bom estar aqui com vocês Mais uma vez aí Espero que venha contribuir Pra todos no crescimento espiritual Vamos lá então São dez perguntinhas aqui Que eu recebo do Brasil todo Onde você estiver O estado que você estiver O bairro onde você estiver Você pode mandar pergunta O tema Você pode enviar um vídeo Pra que a gente possa debater aqui O telefone vai passar durante o programa Debaixo da sua telinha O programa é seu Você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas Muito bem Vamos lá, pastores Tenho aqui a primeira pergunta Olha aí, ó Pesada, hein? Vamos ver Na volta de Cristo Ele voltará para os judeus E depois para o restante da humanidade Ou ele vai voltar para buscar a igreja Como é que a gente pode interpretar aí Essa perguntinha? Vamos lá Começar aqui Márcio Silas Bom, a crença de todos os cristãos Seja qual for a confissão Ou a tradição Onde a pessoa está inserida É que Cristo volta primariamente para o seu povo Então ele volta para reunir o seu povo E o seu povo aqui Eu não vou entrar no mérito do dispensacionalismo ou não Seu povo compreende Pessoas de todas as tribos Raças e nações Então o que a gente tem Geralmente o pessoal faz essa divisão Judeu e gentil Mas aqui é bom deixar bem claro Cristo volta para o seu povo E a igreja é composta Não existe nela Judeu e gentil Ela é composta de povos De todas as tribos E as pessoas pensam Que Deus faz acepção de pessoas Getinia Que tem filhos prediletos E na verdade Até na cruz Não foi o que ele falou Para quem é minha mãe Como é que foi É aquele que faz a minha vontade É aquele que faz a minha vontade Então e aí, Jean? Fez um resumo bem aqui O Márcio Praticamente Respondeu Fez um resumo Muito apropriado A única questão Assim que pelo menos Eu E acredito que toda Assembleia Entende É que Antes da sua vinda Antes da sua vinda Em glória A igreja vai Essa é uma visão Pré-tribulacionista É Paulo fala Que os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles Então Tem aquele lance Da igreja aí E a gente entende Eu entendo que vai antes E o lance dele vir Então a sua vinda Em glória É universal Foi muito bem Colocado aqui pelo pastor Márcio Todo olho o verá E não é para um povo predileto Apesar de que o seu trono Será estabelecido Em Jerusalém É o que a gente entende E aí, pastores? Bom Na minha visão Bíblica Também concordo Com os pastores aqui Porém Eu gostaria de entrar Num detalhe maior Com o pastor Jean Eu acho que ele sabe Disso ele Sentir que ele tentou Que quis falar isso Mas não quis entrar Eu acredito que a igreja Vai primeiro A igreja vai ser arrebatada Na segunda volta do Senhor E vai encontrar com o Senhor Nos ares Aí vai se estabelecer A grande tribulação Mas também O Senhor vai voltar Para os judeus Vai voltar para Israel Para salvar Israel Para a igreja Ele vai raptar a igreja Ele vai arrebatar a igreja Então volta primeiro Para a igreja Depois Ele volta Para raptar Para buscar E salvar Israel Jesus vai salvar Um povo que não é igreja Também? Como é que funciona Essa divisão? Porque ele vai salvar Os seus filhos Aqueles que se arrependeram Dos seus pecados E aí como é que funciona? Ele vai O judeu Que é igreja Também O judeu é igreja E o judeu que não é igreja Exatamente É o que ele colocou aqui Os povos que a bíblia divide Na minha visão Gentios Judeus E igreja Ou você é igreja Ou você é gentil Ou você é judeu Qual a diferença Do povo judeu De Israel Para a igreja Igreja é um povo comprado Apocalipse capítulo 5 Comprou Tribos Línguas Povos Nações Jesus comprou Israel é um povo escolhido Por Deus Qual foi a Por que Deus escolheu Israel? Não tem como dizer por que Deus Foi uma escolha de Deus soberana Soberana Então O senhor volta Leva a sua igreja Se estabelece aí Uma grande tribulação Que nós conhecemos Na escatologia Tudo mais Depois No período Que vai se seguindo Da escatologia O senhor volta Para salvar Israel E dentro desse período Da grande tribulação Os povos terão chance Também de ser salvo Isso aí também vai ter a salvação Porém Vai ser mais difícil Mais complicado Por que? As coisas serão mais difíceis Do que hoje Se tem gente que acha que hoje O negócio é difícil Você imagina na grande tribulação Eu estou falando isso Numa visão Pré-tribulacionista Também Uma boa Referência Da história Bíblica Que nós podemos ver Sobre os judeus Jesus vindo resgatar Salvar os judeus É a história de José Se você olhar Em um paralelo Com José José foi traído José foi vendido José foi preso Depois ele sentou Ao lado direito De faraó Salvou as nações Encontrou com seus irmãos E salvou seus irmãos Jesus é a mesma coisa Foi traído Foi vendido Depois assentou Ao trono À direita De Deus Pai Vai voltar para a sua igreja E depois vai encontrar Com seus irmãos judeus Leandro Eu coaduno Com os irmãos O mesmo pensamento E quero reforçar Que para os judeus Acho que fica O reino milenar de Cristo Lá em Jerusalém Após a tribulação Também tem a visão Pé-tribulacionista Ou pré-milenista Acredito que a vinda de Cristo Ela vem para a sua igreja Cristo vem buscar a sua igreja A sua igreja Passa com ele O seu período De sete anos De bordo de cordeiro Que a gente costuma dizer De bordo de cordeiro E após ele vem Com a sua igreja Reinar na terra E eu acredito Que aí haverá Uma conquista Do coração dos judeus A respeito de Cristo Agora deixa eu só provocar Antes de você Ir para um outro ponto É só uma provocação Nesse ponto A gente tem que tomar Um cuidado Com o dispensacionalismo Só fazer uma discordância O novo caro colega Aqui falou Sobre a eleição do judeu A igreja também é eleita A gente não pode esquecer isso Ainda que sejam comprados Também são eleitos Efésios capítulo 1 Deus Pai elegeu E adotou E ali está falando Não é de judeu É de igreja É importante lembrar isso aqui Que esse é Eu não entrei No sistema escatológico Devido a pergunta Mas esse é o calcanhar De Aquiles Do dispensacionalismo E que os revisionistas Do dispensacionalismo Estão pensando Nesse calcanhar de Aquiles Não sei se vocês sabem A gente tem hoje Uma corrente Que é dispensacionalismo Progressivo Que inclusive é confessado Por um dos maiores Opositores do pentecostalismo No mundo Que é John MacArthur Que tem a conferência Fogo Estranha É um dos maiores opositores Do pentecostalismo Mas por incrível que pareça Quanto a escatologia Ele é dispensacionalista E essa revisão Que é importante Porque geralmente A gente faz essa atribuição Como se a igreja Não fosse eleita E a eleição Ela se estende também A igreja Não é somente Ele é muito caro E dos dois faria um A gente pensa em igreja Mas a igreja Como se não fosse Uma igreja de judeus Na verdade No primeiro século A igreja Era só judeu A maioria Nós vivemos Uma divisão O judeu mestiço Não deixava de ser judeu Porque na verdade É de judeu A fala A escrita O tempo A cultura O diálogo Ali daquele texto Até de Colossenses Tessalonicenses E outros mais Que são O próprio testemunho bíblico Chama eles de helênicos Então você tem O que são os helênicos Muitos deles eram O que a gente chama De prosélitos judeus Alguns judeus Que devido a diáspora Nasceram em outras nações Então você tem um misto também Mesmo na igreja Do primeiro século Você tem um misto A gente só não pode esquecer Após a morte de Salomão Ali quando as tribos Foram se dividindo E na própria igreja primitiva Você tem Porque geralmente O pessoal faz uma confusão Por exemplo Quando as pessoas dizem Que Saulo ou Paulo Inaugurou o Ministério Gentil Está errado A gente tem o Nuco Que é alcançado Pela pregação de Filipe Atos 8 Nós temos ainda Em Atos 10 Cornélio Que é Pedro Que está abrindo a porta ali Entendeu? Então você tem uma igreja mista O próprio Deus Já tinha se revelado A Cornélio ali Correto E Atos 6 vai mostrar Esse problema Da própria igreja mista Que você tem judeus E fora da própria igreja primitiva Atos 6 você tem A instituição dos diáconos Que aí a questão é Por quê? Porque as viúvas dos gregos Estavam sendo desprezadas Só para montar esse ponto aqui Nós temos um problema Nesse texto Que o pastor disse O senhor descerado Seu tronarido Convojo de Arcândia Trombeta de Deus Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro E depois nós Esse nós Paulo está se incluindo E aí? É o Paulo judeu Ou o Paulo romano? Entende? Então também tem Ele explica Ele fala Os que estivermos vivos Sim, sim Estamos vivos Só que eu estou querendo dizer Justamente dessa questão De ser judeu Ou gentil E quero falar Que é a igreja Entende? Ele vai vir buscar a igreja Nós vivemos essa divisão Mas a Bíblia diz Que o senhor é o Deus De toda a terra E ele já vendo Que viveríamos essa divisão Ele falou Dos dois eu farei um Um só povo Então é isso que eu quero dizer No fechamento é um povo só Ali, por exemplo Paulo não está falando Para um povo É isso que eu quero dizer Porque Paulo tinha Dupla nacionalidade Então ele está falando para quê? Para romano Para o Paulo romano Ou para o Paulo judeu Vamos dizer assim Então ele está falando da igreja Aqueles que foram eleitos Que foram adotados O que o Márcio citou Também foi importante Escravo nem livre Nem judeu nem grego Então é isso aí É igreja Que o povo lá Era dividido entre Entre judeu e grego É feio dos dois A humanidade Era essa discotomia Na ótica do judeu Era judeu Era grego Mas aí Ou seja Todos Sem acepção Vamos para a segunda pergunta Tem dez perguntinhas aí Vamos fazer um programa aqui Sobre a volta de Cristo Acho que é pertinente Porque é um tema Só que tem que chamar aqui também Um amilenista Estou vendo aqui Só tem pré-milenista Aí está fechado aqui Está fechado Essa confraria aqui Está meio tendenciosa Tem que ver o ciclo pegar fogo Aí está tranquilo O povo está falando a mesma língua Então vamos lá A guerra da Síria Tem alguma base bíblica? Esses dias aí eu recebi Pastor Comenta para mim Isaías Acho que Isaías 17 Isaías 17 Isaías 17 É Vamos lá O que vocês vão falar sobre isso aí? Vamos lá O que vocês acham dessa aqui? Porque aí Com tudo que está acontecendo O pessoal pegou Isaías 17 E falou Isso é cumprimento das escrituras Isso está cumprimento Está cumprimento do pastor? É uma semelhança O texto com a realidade da Síria hoje É uma semelhança impressionante Só que ali Ali você tem Uma profecia dupla Tanto para Israel Diz também que Israel Também será assolado Será destruído E Damasco Está certo? A gente não está vendo Israel Nessa guerra de assolação Atualmente não Então eu não acredito Que essa profecia Se direcione hoje A situação da Síria Ao tempo de agora É Muito por ao contrário Acredito que isso já aconteceu Ela já viveu Isso vai acontecer Os sírios daquela época Eram puros Digo de O sírio de hoje em dia É uma mistura Justamente Então o sírio Que ele estava falando ali Não era o de hoje Já acabou Nem existe mais Eu não acredito Por isso que eu falei É uma semelhança Muito impressionante Mas dizer que Essa profecia É o que a Síria Vive nesse momento É exagero A gente tem por exemplo Guerra Por exemplo Na Etiópia A gente tem guerra Em tudo quanto é lugar Fome Assolação E a gente não pode Referir isso à Bíblia Está certo? Vamos responder ainda Só que eu chamo o break aqui Porque o tempo já chegou escasso Essa pergunta aqui Você ainda vai ter resposta Tá bom? Não sai daí não A Antenazos vai para um break Em rápido intervalo A Antenazos volta Já Já Estamos de volta Segundo bloco Da Antenazos na geral Em todo o Brasil Aqui atendendo E respondendo Suas perguntas Lembrando que o programa é seu Então participa comigo O telefone aí Debaixo da sua telinha Manda para mim Uma pergunta Um tema Um vídeo Visita a nossa página No Facebook Instagram Twitter Temos um canal No Youtube Esse programa Vai para lá Lembrando que se você tiver Algum amigo que não tenha Boas Novas em casa Orienta ele Colocar no Youtube BN Play Vai passar ao vivo 24 horas ali também Para ele assistir Se você sente grato Por tudo que acontece aqui A gente se conta Vai passar aí também Para você Oferecer uma oferta De amor Com coração grato Deus abençoe muito A sua vida Um beijo grande Para você que sai Sai de casa Vai para casa Liga a TV E assiste sempre aqui Com a gente Indica seus amigos Queremos pregar A palavra de Deus Aí até os confins Da terra Tem um pregador Que ele falou Que a terra Era quadrada Porque Jesus Mandou pregar Nos quatro cantos Da terra A criatividade do povo A literalidade do povo Galileu Acabou com a tese dele A guerra da Síria Tem alguma base bíblica Bom Na realidade A gente tem um problema Muito sério Que muitos teólogos Têm se envolvido Com essa batalha As pessoas citam Isaías 17 Que eu já vou ler aqui E também Jeremias 49 Que são dois textos Totalmente isolados Em Isaías 17 A gente tem o verso Primeiro A carga de Damasco Logo após Você tem no verso 3 Efraim Então você tem aqui Uma coligação Lembrando que essa Damasco antiga Não se refere A Damasco de hoje Então você tem Uma coligação Da Síria Com Efraim Que faz parte Do reino do norte Para conquistar O reino do sul Lembrando aos telespectadores Que após a morte De Salomão Filho do grande Monarca Davi A federação Que unia A nação de Israel Dessa coligação De doze tribos Ela é destruída Dez tribos Formam o reino norte E duas formam o reino sul Então aqui está O parecer histórico Do texto Isaías 7 e 8 Responde Que não tem como Ser a Damasco De hoje Porque Tiglati Pilesé Ele vem e Aniquila Essa coligação Agora Colocar na conta De Deus Como os escatomaníacos Fazem Que qualquer coisinha É uma bolinha de cristal Para falar do futuro Inclusive Gente que interpreta Até os textos errados De Mateus 24 Outro dia eu estava Dando uma aula No seminário Cara Coitado das mulheres grávidas Ai das grávidas Isso já se cumpriu No ano 70 Depois de Cristo Com Flávio Tito Vespasiano Que invade Jerusalém E aqui é que está o perigo O texto está se referindo A um fato Que ocorreu Você que está Nos assistindo No ano 722 Antes de Cristo No ano 722 É que essa coligação É destruída E lembrando a vocês Que Damasco Sempre passou por guerras Ela enfrentou Uma outra guerra Perto da Idade Média Quando os turcos Vieram e a assolaram Eu não vou citar aqui Mas a cidade de Damasco Passou por inúmeras guerras O meu problema E eu termino aqui Minha participação Pablo Nesse tópico É que o meu problema É que o pessoal Acaba perdendo A sensibilidade E atribuindo A Deus Um ato De desumanidade Então o que Que a gente tem Uma fuga Da responsabilidade Humanitária De baixar Azar Não é isso Aquele ditador Então o que Que a gente transfere Transfere isso Para Deus É Deus Que está castigando E aqui Nós que somos cristãos Precisamos ser luz Precisamos testemunhar Eu não consigo Ver e ser insensível A dor Inclusive de crianças Que estão morrendo E muito menos Sentir prazer nisso Sentir prazer nisso Crianças que estão morrendo Crianças que estão Padecendo Dezenas De dezenas De crianças morrendo E colocar isso Debaixo da desculpa De uma escatologia Nanique doente Isso é uma visão religiosa De um Deus tirano A gente precisa ensinar o povo A ler a literatura Da Bíblia Porque você tem que ler Segundo Muitos acontecimentos É o profeta Dialogando com o seu tempo Com o seu mundo Com a sua cultura Dessa coligação Que nasceram os samaritanos E tal Cirefraimitos É quando dividiu Depois após a morte Salomão Olha outra perguntinha Por que a Bíblia Não A terceira Se as igrejas evangélicas Fossem mais unificadas O reino de Deus Não seria propagado De forma mais eficaz E aí Jean Resposta simples Sim Sem sombra de dúvidas Jesus ele determinou A nossa unidade Para que o mundo creia Que ele foi enviado E essa E essa Divisão Essa pluralidade Esse puxa pra cá Puxa pra lá Que existe nosso meio Só prejudica Os propósitos do reino É Eu sei que Deus Respeita as nossas Individualidades E ele se aproveita Das nossas Individualidades Para mostrar A multiforme Sabedoria Do seu próprio ser Mas isso não é uma justificativa Para estarmos desunidos E combatendo entre si Isso traz muito prejuízo Ao reino E a A resposta que mudaria Isso é A unidade das igrejas Num só propósito Esses dias Foi muito interessante Eu fui convidado Para participar De um seminário Promovido pela igreja Presbiteriana Me senti muito honrado Porque Apesar de que Num momento Em certo momento Eu sou um peixe fora d'água Aqui dentro Mas a proposta É de uma Agência Missionária Siri to Siri Tem sede nos Estados Unidos Tem extensão Em vários países Os palestrantes Vieram do México E a proposta É justamente Promover a unidade Das igrejas No que nos une Reconhecendo que Somos pecadores Carecemos da graça E só o nome de Jesus Pode perdoar Isso aí é Isso é um consenso Entre nós Porque a gente não dá valor A isso E se apega nas diferenças Que só trazem Divisão Então a igreja Precisa se tornar Um só povo Para que o reino Tenha um alcance Mais amplo Mesmo Eu acho que a gente Deve olhar Para a igreja primitiva A gente enxerga isso A igreja primitiva também Não, calma aí Era preconceituosa Não, não Justamente Você vê Até que Paulo nas cartas Alguém só metralhando É, você vê Por exemplo Você pega ali Filipe Em Atos 8 Quando tem aquela perseguição E Filipe vai para Samaria Propagar o evangelho Lá em Samaria Então Filipe Ele vai lá Vai pregar Ele não fundou Igreja e Ministério Do Filipe Lá Muito por ao contrário Ele pede ajuda Lá dos cabeças Da igreja Vamos dizer assim E Pedro Vai lá depois Que Filipe prega Filipe prega Traz o avivamento E tal Mas ele reconhece A autoridade também De Pedro Lá em Jerusalém Ele manda trazer Pedro Então eu acho que sim Se a gente fosse mais unido O evangelho teria Muito mais eficácia Até o pecador Ele não consegue entender muito Ele não consegue entender muito Ele fica Eu não sei pra que tanta igreja Não, ele não consegue entender Ele não consegue entender Igreja Tal Igreja Tem uma lá em Búzios Igreja Jesus foi ali e já volta Pô meu irmão Tá de brincadeira Foi ali e já volta Foi ali e já volta Entendeu Então o pessoal Realmente Eu acho que se a gente tivesse Mais unidade A gente passava Mais seriedade também O pastor que veio aqui De manhã hoje Ele falou Ele falou comigo Ele já volta O nome da igreja A igreja é o machado Que caiu na água E não flutuou Tem de tudo O cara Rapidinho Lá na minha área Lá Tinha uma que fechou Igreja Olha só Igreja Água de Meribá O cara nem sabia O que significava Água de Meribá Água da contenda Ele não sabia Ele botou a igreja Gostou do nome É, acho bonito Gostou do nome Tá aquele Água de Meribá Algumas crianças aí também É, teve um cantor O Bruno, nosso amigo Ele falou que tem um amigo dele Que o cantor Que disse que Adão e Eva Quero te pedir perdão Um cantor Inventou Inventou a música Ele falou Mas pô Pedir perdão Para o Adão e Eva Ele perguntou Por que tem que pedir perdão Não, porque rimou Porque rimou A pessoa não está nem Analisando o contexto Se rimar Olha aí Aí o povo ignorante É presa fácil Para os adversários Aí vai embora Bom, aqui fala Da eficácia A eficácia É você superar A expectativa É superar o objetivo Isso é eficácia Tá Então, para ter eficácia Você tem que ter a união Só que existe muita coisa Como o pastor falou aqui Terrena Que atrapalha isso Que separa É o ego É o poder É o dinheiro É a realidade É a realidade das igrejas Porém, ainda existem igrejas Muito dedicadas a Deus Existem E eu posso até falar Uma coisa para você Pablo Se houvesse a unificação Brevemente teríamos Uma nova reforma Porque um de repente Vai divergir do outro Vai pedir uma reforma Vai pedir uma separação Por um jogo de ego Que ainda estamos envolvidos E só o Espírito Santo De Deus Pode quebrar isso É por isso que A proposta Que eu Que eu Que eu ouvi ali No City to City É justamente Continuar respeitando Essas diferenças Entendeu Um exemplo que ele deu Ele falou assim Nós batizamos por aspersão Eu vou continuar batizando Por aspersão Mas eu não posso ter problema Com quem batiza Mas há umas parcerias boas Entendeu Mas eu preciso reconhecer Que esse irmão Apesar de batizar Diferente de mim Ele prega que há um só Deus Um só Senhor E um só Cristo Você vê esse problema Lá em Coríntio Porque eu realmente Acho que se der o poder Todo na mão de um homem Vai ficar complicado Tem o pastor meu Faz tapioca na ceia Faz diferença? Não Tapioca na ceia Não Aqui que está Um negócio muito legal Da própria história da igreja A reforma protestante Ela quebra toda hegemonia Para mim A coisa mais linda Que alguém já inventou Na história da igreja Foi o denominacionalismo Tem gente que não concorda Tem gente que não concorda O congregacional Jeremia Burrougues Ele é o autor Dessa ideia Da denominação Porque isso Nos mantém fora Do que a gente chama Hegemonia de poder Nós não temos Nas igrejas evangélicas Um papa que comande E aqui a gente tem que voltar Aquelas velhas expressões Caríssimas da teologia Veritas e caritatis Verdade e caridade Devem andar juntas Nas questões basilares Nós precisamos ter concordância Naquilo que é inegociável O que é inegociável? Doutrina da trindade Salvação pela graça A trindade também é questionável A trindade também já é Então Mas aí é que está Se alguém nega a trindade Aí não é como você ter concordância Aí é que são aqueles pontos Que são basilares Por exemplo Alguém negou a trindade Gente Inevitavelmente Ele volta a uma heresia do passado Seja qual for A negação dele A trindade é um termo Criado pelo cristianismo Pelo cristianismo Mas que expressa Uma doutrina bíblica Ainda que não tenha A palavra trindade Ainda que não exista A palavra trindade na bíblia Como um monte de expressões Que nós evangélicos usamos Missões Missionários Não está na bíblia O judeu messiânico Ou o judeu Convertido Ele tem dificuldade Você já está querendo me provocar Não existe essa história De judeu messiânico Eu não vou falar aqui no programa Espero que você me convide Para um Porque não existe O judeu messiânico Ele não acredita No Messias Não acredita Que Jesus é Messias de verdade Geralmente tem como profeta Eu já convivi de perto A gente conversa E ele vem com aquela velha história Aquele velho lenga-lenga Tudo tem que ser professado em hebraico E assim Nós somos portugueses Nós somos de fala portuguesa O evangelho Ele é encarnacional Ele se encarna em cada cultura Mas eu não vou entrar na questão do judeu Só voltando à história Aqui a gente tem que voltar à história Em pontos inegociáveis Nós damos as mãos Agora aqueles pontos Que são secundários Liberdade Credo-batismo Pedo-batismo Por exemplo Ele citou a presbiteriana Eu prego Infralapsarianismo Isso aí Supralapsarianismo Esses são pontos secundários Sensacionalismo Continuismo Nisso aí a gente tem que ter Liberdade e amor Agora o problema maior de hoje É que a nossa unidade Se tornou defasada Porque nós queremos Brigas inglórias Eu vou aproveitar aqui Só para provocar As brigas inglórias Por exemplo A mídia hoje Social Se tornou uma terra sem lei Um octógono Vale quem fala melhor Quem vai dar chave de braço É um campeonato de ignorância É Porque E às vezes são brigas Pastor Gia Max Brigas totalmente inglórias O cara está metendo o pau no outro Porque fulano não crê em dois espirituais Vai para o inferno Não Isso é bobeira Teologia morta Isso é uma teologia Teologia morta Isso aí Que divide Pois é Agora a unidade Nós temos que celebrar o que nos faz diferentes Nós temos que celebrar o que nos faz diferentes Mas temos que nos apegar ao que nos faz irmãos Nos faz irmãos Entendeu? Porque Eu até comentei Porque eu tinha uma certa dificuldade com a questão do denominacionismo Quando eu era novo convertido Até um dia que estava sozinho lendo a Bíblia O texto da Santa Ceia E vi Jesus dizendo Isso é o meu corpo Que é partido por vós Então por minha causa Por razão de nós Ele parte o seu corpo E a gente vê ele dizendo Aos corintios Que o seu corpo É a igreja Então ele parte ela Para respeitar as nossas diferenças Mas não deixou de ser o corpo Não deixou de ser um Povo só E então Onde é que está o caminho Para alcançar uma funcionalidade melhor Na extensão Na propagação do reino É celebrar a diferença E nos apegar ao que nos faz irmãos Acho que essa é a ideia Olha mais uma perguntinha aqui O papo está bom demais Porque a Bíblia divide os profetas maiores e menores Isso tem relação com os efeitos deles Como profetas Boa pergunta Essa resposta aqui eu acho que é fácil É simples É simples Profetas maiores e menores Essa nomenclatura É justamente para falar Dos seus escritos literários Não da extensão ministerial Ali é os escritos Você pega por exemplo Isaías Uma mini Bíblia dentro da Bíblia 66 capítulos Você pega Bacuque Três capítulos E se você pegar Obadias É um Então aqui você vê a diferença Profeta maior e menor Se você pega o maior nome do meio dos profetas Na cultura de Israel Que é Elias Nenhum livro Nenhum livro Olha aí Está respondido Quem profeta maior que escreveu mais Menor que escreveu menos Volume Vou precisar para um break Mas a perguntinha do próximo bloco vai ser Em minha igreja Muitas pessoas têm saído por insatisfação Isso tem me desanimado E há outros também De ir para outra igreja O que devo fazer? Pronto Olha aí Essa resposta vai ser no próximo bloco Não sai não Tenados volta já Já Estamos de volta No terceiro bloco do Tenados na geral Com muita alegria E receber você aqui Um beijo grande Você é o patrimônio da Boas Novas Obrigado pela sua audiência Participe sempre aqui conosco Oramos pela sua vida Pedimos sempre para Deus Te preservar Porque esse é o desejo do nosso coração Que Deus preserve a sinceridade O santo evangelho em você Esse aqui é o programa Que tem Jesus como chave hermeneus Que Jesus é o centro desse programa Colocamos Deus acima de tudo Ele é o nosso Senhor E nosso Salvador Porque para ser Salvador Primeiro tem que ser o Senhor da sua vida Olha aí pastores Porque Em minha igreja Muitas pessoas têm saído Por insatisfação E isso tem me desanimado E há outros também De ir para outras igrejas O que que devo fazer? Como é que essa pessoa deve fazer? Pastor Marcos Pablo Eu vou te contar uma experiência minha Agora próximo Primeiro programa que eu vim aqui Eu estava saindo de uma igreja E fundando uma outra Não sei se você lembra Você que fez a pergunta A igreja evangélica do Meia Não, não foi eu que fiz Mas isso é uma realidade Eu saí na benção Já vi o pastor Jean pregando lá Diversas vezes na igreja É que eu fazia parte Fiquei 19 anos lá Mas criei a igreja evangélica do Meia E o que que eu vejo Chegando na igreja Muitas pessoas Isso é uma realidade Isso que você está falando aí É uma realidade muito grande As pessoas estão sem igreja As pessoas estão desanimadas As pessoas estão tristes Já não é mais o pregador itinerante não Agora as ovelhas também são itinerantes É, e muitas vezes Ela pousa e... E depois que cai no comodismo Que relaxa é mais difícil A primeira coisa que eu digo para essa pessoa Primeiro, não se afasta de Deus Não se afasta de Deus Mesmo que aconteça alguma coisa Que fique triste Diversas coisas acontecem dentro das igrejas Não se afaste da comunhão com Deus Isso é o principal Segundo Pega a tua insatisfação E leva ela para uma análise O que significa? Junto com o Espírito Santo Analisa a tua insatisfação Por que você está insatisfeito? Tem coerência? Tem sentido? Porque às vezes tem coisas... A gente ouve cada coisa Então, um pouquinho Uma coisa pequena Que dá para se resolver com um papo Uma coisa, às vezes uma besteira Então leva a tua insatisfação Para a oração Para o Espírito Santo Para a razão Raciocine, irmão Calma, respira no momento de raiva E depois Toma uma decisão Faça algo Ou mude você Isso dentro de uma razão Ou então você segue um outro destino Porque a igreja Tem muitas igrejas sérias Igrejas que trabalham para Deus De portas abertas E eu sempre digo Uma vez eu recebi uma pessoa Ainda na igreja antiga E ela me pediu Para fazer um gabinete comigo Pediu uma orientação Estava chegando na igreja Naquele dia Eu falei Olha só Igreja é lugar de ser feliz Igreja não é lugar de Você arrumar problemas Então Se você se sente bem aqui Se sentiu bem aqui Está feliz Continue aqui Louve a Deus Se entrega para Deus Faça o seu melhor Igreja Isso também é uma das funções Do pastor É lá pelo ambiente O bom ambiente Eu lembrei da frase do Espúrgio Se você ouvir uma crítica Destrutiva Primeiro Como é que ele falou Não rebata Segundo Divida ao meio Terceiro Fecha a boca Não fala mais para ninguém Aqui é aquele crivo da peneira Alimenta 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 Daqui a pouco reproduz E aí depois Envenena a igreja inteira Então eu penso assim Por que está saindo da igreja? O que se é pregado lá? Por insatisfação E desânimo Então essa insatisfação É com o que? É com a doutrina que está sendo pregada lá A doutrina bíblica não é pregada lá A igreja traz porção de heresia no púlpito É sério Então você tem que analisar Eu não vou ficar numa igreja Onde se prega salvação, por exemplo Pelo meus méritos Onde se prega Que eu tenho que dar o trízimo Igual a gente viu aí Eu não vou ficar Então se essa igreja não tem Concordância com a Bíblia Eu não vou ficar nessa igreja Agora eu gostaria de chamar a atenção Para o movimento desigrejado Que nós estamos tendo Então o pessoal vai criando insatisfação Aí vamos se reunir então numa casa A gente vai Doar a santa ceia aqui E tal E daqui a pouco não está mais congregando E fica por ali E eu gosto de um texto Que o Elias Torralbo falou Que eu gostei Que o corpo Sobrevive sem um membro Mas o membro Ele morre sem um corpo Então você não vai ter Um braço ali Andando sozinho Mas você vai ter um corpo sem braço Vai dar para andar Então a gente tem que tomar cuidado com isso Essa insatisfação Daqui a pouco você está em casa Não está mais congregando É, se você estiver insatisfeito Ressignifica, né? Essa satisfação Para você crescer como ser humano Como humano mesmo Para perseverar Perseverar nos frutos Na misericórdia Na graça É uma manifestação Agora só fazendo um adendo rápido Aqui A gente tem realmente Um êxodo muito grande De pessoas hoje Saindo da igreja E eu queria dar um Conselho aos nobres pastores Procurem também A via do diálogo Apresentar boa doutrina Na igreja Porque nós temos Esse problema hoje Nós temos o problema Hoje de igrejas Onde não há esse diálogo Então as pessoas entram Se sentem perdidas A gente sabe Tratando de maneira bem séria Brigas por poder A gente brigando por cadeira E a poemênica Está sendo esquecida entre nós Que na realidade No corpo de Cristo Todos são pequenos pastores A Bíblia de você é mais forte Ajuda a levar a carga Do mais fraco E isso está criando Uma espécie de desolação Na igreja E o meu conselho Para você que está desanimado É esse Não deixe de congregar Gente precisa de Deus Mas gente precisa de gente Deus quer ser amado no outro Essa é a relação Olha aí Mais uma perguntinha Jean Um grande ativismo na igreja Pode ser prejudicial É estar sempre na igreja Sempre em atividade Estar sempre na igreja E sempre em atividade E trabalhando na igreja Pode ser prejudicial? Muito prejudicial Porque Primeiro a igreja Ela não é um Não é uma ilha De refúgio Onde tudo tem que funcionar Nela Para ela E por causa dela A igreja Ela é luz Para o mundo Sal Para a terra Então se ela não se inserir No restante da sociedade Ela não Ela não está Servindo Para o que ela foi estabelecida E o que acontece A gente realmente Tem colocado Muitas atividades Na igreja E a gente tira O crente Até da família dele Eu por exemplo Percebi Eu estabeleci Acho que já disse isso aqui Num programa Estabeleci o culto Do amigo lá E para que cada crente Trouxesse um amigo E alguns obreiros Assim Envolvidos Servos de Deus De verdade Me procuraram E falaram assim Pastor Poxa eu gostei dessa ideia Mas eu não Não consegui trazer ninguém Porque eu não tenho Nenhum amigo ímpio Então olha O cara depois de alguns anos Percebe que O seu ciclo de amizades Fora da igreja Zerou Zerou Ele não tem convívio nenhum Nem com os parentes Que não são crentes E aí eu olhei Para dentro da minha vida Dentro do saleiro Exatamente Perfeito Eu olhei dentro Para a minha vida E eu percebi isso também E você começa A pontuar ali Com a família E percebe que eles estão Até feridos Pelo nosso isolamento Magoados Não nos vê Como uma referência Para conhecer a Deus Pelo contrário Eles se ofendem Com esse isolamento Com esse sal no saleiro Eu acho que a igreja Precisa dar uma aliviada Nas suas atividades Para que as pessoas Tenham condições De interagir mais Com quem está fora Eu acho que as pessoas Precisam entender isso Que o evangelho Tem seu desdobramento Na vida Porque Deus anda nas ruas Jesus era o homem Da estrada Das esquinas Das casas Dos encontros humanos Só queria pontuar Uma diferença Nós temos uma igreja No Brasil Muito intensa Nas atividades Uma referência aqui Consagração de manhã Culto terça Culto quinta Culto quarta-feira De tarde Culto domingo de manhã Domingo de noite Você não tem Ainda vai ter que trabalhar E tal Não tem espaço Para mais ninguém Na sua família A igreja americana Só tem culto domingo Domingo de manhã Domingo de manhã Meio dia Meio dia ele está almoçando Com a família dele Vai para um parque Com a família A sociedade americana É cristianizada Tem um comportamento Muito mais limpo Muito mais civilizado Muito mais cristão Que a sociedade brasileira Com um evangelho Tão intenso Como esse nosso Nós não produzimos Nada na sociedade Olha aí uma outra perguntinha Vejo cada vez mais Igrejas sendo abertas Igrejas crescendo Mas ao mesmo tempo Não vejo nada mudar Na sociedade Será que temos sido Relevantes? Olha aí Já pegando até o gancho Está a resposta aqui Do Gerardo E aí pastor Rapaz Essa é pesada Realmente Eu sou um dos Ferrenhos opositores A essa abertura Inigualável Que nós temos de igreja Porque a proposta De algumas Não é a pregação Do evangelho Eu por exemplo Fui pregar uma vez Me convidaram E vocês vão dar Uma boa risada Me convidaram Para pregar Numa igreja E nessa igreja Que eu fui convidado Na rua da igreja Tinha quatro Uma Atrás da outra Interessante Que na igreja Que eu preguei Eu estava pregando Escutando o culto Da outra no lado E eu fiquei assustado Pabllo E o outro lado Do outro lado Enquanto eu estava pregando Dizendo Você que está insatisfeito Aí nessa igreja de bode Vem para cá Que aqui a gente prega mesmo Aqui é verdade É nós E eu fiquei assustado Com isso Eu fiquei assustado Porque E nós vemos Realmente Nós temos Por exemplo Hoje bairros Eu não vou dar estatística Mas nós temos bairros Aqui no Rio de Janeiro Principalmente na Baixada Fluminense Nós temos um bairro Que é o bairro Que mais tem igreja Por metro quadrado Mas é o bairro Onde tem mais mortes Onde tem tráfico Sequestro Prostituição Violência Extremada E é um dos bairros Que tem mais igreja Por metro quadrado Então a ideia A pergunta É a estatística Terrível Então a pergunta é Por que a igreja Hoje não é relevante Aí é que está Quais são os motivos Porque essa abertura De novas igrejas Ela não vem acompanhada Com o propósito De pregar o evangelho De assistir o pobre De ensinar De realmente Ter um evangelho Integral para o homem A proposta é Eu vou ser pastor Vou me satisfazer Ou quando não Eu vou arrumar Alguma coisinha extra Às vezes a igreja Não é divisão É de divisão Geralmente as igrejas De divisão É assim Abrir uma do lado Aconteceu comigo também Pregando E ouvindo o pregador Do lado É parede Aí o culto A minha mensagem Foi um pouco mais longa Do que a do outro pregador Aí eu vi A porta enchendo aqui Eu falei Meu Deus Por que que não quebra? Você ganhou do cara Eu não sei os amados Eu não sei os amados Mas eu Eu vejo isso lá Na minha comunidade Eu moro na comunidade E por baixo É uma comunidade Muito perigosa Dentro de Costa Barra É um complexo de comunidades E ali a gente tem Pelo menos Por baixo Pelo menos Por baixo Mais de 130 igrejas Por baixo O tráfico Continua Quanto habitantes Cara Eu não sei É assim te dizer Eu não sei te dizer Eu sei que são 10 favelas ali 10 comunidades Melhor dizendo E eu continuo vendo O tráfico crescer Eu continuo vendo As pessoas À beira da miséria Eu continuo vendo As pessoas Consumir coisas Ilícitas Eu continuo vendo tudo E sabe E aquela igreja Que tá do lado Saiu dessa daqui Então a maioria Dali que nasce E as duas Forneceram os adolescentes Pro tráfico de drogas Justamente E aí Eu ia entrar até Na questão da insatisfação Uma igreja lá Um menino saiu da igreja Porque ele foi Subir na plataforma Pra botar o instrumento Lá na caixa Na mesa de som E falaram pra ele Que o altar era santo Que ele não podia subir Que o altar era santo Ele foi tocar lá no pagode Lá Deixaram ele botar lá Vou prestar pra um break Tem mais três perguntinhas aqui Três perguntinhas Vamos finalizar com Quarto e último bloco Aí Não saia não Antenados Volta já Contamos Quarto e último bloco Do Peinados na geral O som desse reguezinho O reggae eu gosto Sou o cara do surf Da praia Então o reguezinho Tá na minha casa Só do reggae Salomão do reggae Só do reggae Só do reggae O que eu mais gosto É Vitorino Silva O Zé de Paula Logos Mas é por causa da idade Do senhor É Uma idade mental Acho que é igual Essas músicas Traz Refugere Reflexão Reflexão Muito bem Vamos lá Três perguntinhas Temos Alguns minutos É correto Ungir e orar Objetos Vejo muito isso Acontecer na igreja E aí Posso orar Não é correto não Pelos objetos Também não é correto não E ungir objetos Não Pra mim Eu tô com o Tiago Tem alguém enfermo Chama os presbíteros E unge com óleo O enfermo Acabou Para por aí É a oração da fé Na verdade É a oração da fé O óleo Pode ser medicinal Agora estão ungindo tudo Eu ia fazer uma brincadeira Pesada que terem espectadores Estão ungindo tudo Me convidaram Pra pegar Numa igreja Traga sua roupa íntima Que nós vamos ungir aqui Pra repreender O espírito mal Vira um culto místico Vira um culto místico Passa o poder Passa pro óleo ali O pessoal fica A gente vidra Tu vai pregar Às vezes acontece comigo Eu tô pregando Aí eu vejo aquelas irmãs Chegando na porta Assim na ponta Do altar assim Pastor me dá um pouquinho De óleo Pra eu levar pra casa Pra derramar lá na comida Meu marido e tal Então o pessoal Fica místico Pra eu ungir a comida Lá pro meu marido É sério Agora a oração Pra macumba santa Sei lá A gente sabe que o óleo Não tem efeito Mas Pro fraco na fé Será que não teve Ali no Tiago Porque o óleo ali Do Tiago Também não significa nada O que curou Foi a oração da fé O óleo pode ser Algo mais pedagógico Mais algo pra poder Conduzir o fraco na fé Só lembrar que o óleo Daquela época Não é o nosso não Só um adendo Você vai estudar A cultura judaica Fora que existia Vários tipos de óleo O samaritano Era medicinal Medicinal Aí você entra Na questão correta Porque o óleo Não é o azeite de oliva Que a gente tá pensando hoje não Tinha várias especiarias Então tinha óleos Por exemplo Tem textos da Bíblia Que se você pegar Textos do Antigo Testamento Dentro do contexto Massorético Óleo ali Tá se referindo Ao bálsamo Uma espécie Quase que de doutorzinho Pra aplicar As dores inframusculares Então tem que tomar Um cuidadozinho aí Tem o óleo medicinal A gente também pode negar Aqui na Bíblia Tanto no Antigo Novo Não sei se o povo O humano Ele é meio desmemorizado Perde a memória fácil Então eu vejo símbolos Sendo orientados Deus orienta o povo A ter símbolos Na sua caminhada Pra exatamente Não perderem a memória Os símbolos servem como isso Não tem nada no símbolo O símbolo O significado Na verdade O que tá por trás do símbolo Não é o símbolo É igual Ele citou aqui José Um tipo Cristo antítipo Então essa é a ideia Da escritura A própria ceia Ela é um símbolo O problema é quando o povo Bota poder no símbolo O símbolo pode acontecer Bota a óleo ali Só que você não pode achar Que aquilo ali É o poder Mas eu acho que é quase É a minha opinião Eu acho que é quase que impossível Eu falei quase que impossível Você fazer o uso direto do óleo ali E você conseguir dividir isso na cabeça Dos teus ouvintes Ó, isso aqui não é um óleo que tá te curando Não Você vai falar isso E daqui a pouco vai ter uma tia Zena Lá te pedindo Vídeo de óleo Pra levar pra casa Eu não tenho uma postura Vai por mim Eu não tenho uma postura Tão radical com relação a isso Porque nós também temos na Bíblia Certo que no Antigo Testamento Outras funções pro óleo E nós não temos no Novo Testamento Uma palavra que Que extinga esse uso Consagração de ministros Enfim Então eu também não vejo muito problema nisso Eu sou Eu sou adepto Uma pessoa de repente depende Exatamente Eu sou adepta Essa agressão do ministro Por exemplo Eu não sei o que o Pablo falou Eu acho que é algo simbólico Você tá simbolizando a agressão Exatamente Então, por exemplo Eu vejo as igrejas ungindo os ministros Na hora de consagrá-los Eu acho aquilo Extraordinário Justamente pelo Pelo peso simbólico O Novo Testamento agora é em posição de mão Pra consagrar também o ministro Exatamente Então eu não vejo problema A gente tem lá que o jugo será despedaçado Então tem gente que tá com problema Na questão espiritual Mas o senhor já mas eu tenho visto também Que o pessoal vai ungir Os obreiros e bota uma roupa Um negócio tipo um sacerdote Pega o talhinho de lá Coloca aqui sobre os ombros E tal Mas isso é cerimonial, pastor Eu acho que isso aí é a celebração das nossas diferenças Tem mais duas perguntinhas Que o tempo já tá correndo aqui Mas tá respondido, né? Querem concluir? O objeto eu também Eu acho que pode orar pro objeto Posso orar pelo meu carro Que eu comprei novo Pra Deus guardar, proteger Eu posso orar Entendeu? Pela minha casa nova Não, a ideia tá perguntando sobre ungir Correto É só uma questão Pra fechar aqui, o Pablo A pergunta é ungir e orar É Pro telespectador Você deve tomar cuidado Pra não transformar o símbolo Numa realidade No ídolo Quando isso acontece É que a gente tem o que a gente chama de misticismo Aí é que é o problema Porque, por exemplo Você tem no Antigo Testamento O tipo Quem era ungido? O sacerdote O rei E o profeta Hoje na comunidade cristã Todos os cristãos São sacerdotes, reis e profetas Faz bem a pena a gente lembrar isso Pela escritura sagrada Então nós somos uma comunidade De sacerdotes, reis e profetas Hoje na Nova Aliança Então o que você tem é o símbolo O símbolo do óleo Que representa a ação do espírito Capacitador Sobre essas vidas Então A gente não pode ser dogmático Mas também tem que tomar um cuidado Que aí é que está Por isso que eu falei Que eu não radicalizo Eu acho que Isso é uma questão de cerimonial Vejo cada vez mais igreja Peraí Tenho visto muitos filmes evangélicos Ou com temáticas cristãs serem lançados Será que isso contribui para evangelizar Ou distorce algumas informações bíblicas? Porque tem novelas e filmes Que tem três minutinhos Só essa e mais uma pergunta Às vezes a pessoa fala É Noé Eu assisti o Noé Fiquei meio revoltado Meio revoltado Viu Maria Madalena? Que saiu? Não, não vi Maria Madalena Mostraram a Maria Madalena Como uma feminista Uma mulher assim Empoderada Tipo uma mulher do século XXI Valorizaram muito a mulher É o problema da cosmovisão O conselho que eu dou Assista o filme Mas não faça dele a base sua teológica Ou a novela Porque o cara que pega a novela Quer fazer dele a base teológica Você já viu que ele está ruim de ler a Bíblia Ele distorce mas contribui Distorce mas contribui Correto Porque a gente tem que lembrar Que o cinema é a sétima arte E não é neutra A gente não é o programa Falando de arte Que eu gosto disso Falar de cosmovisão A arte não é neutra Não há neutralidade na arte Ela de certa forma Ela transmite a visão do seu autor A cosmovisão Então é que está Se é cristão assistir um filme Filtre aquilo que é bom Lembrando que aquilo É uma encenação É a arte Então não pode ser evitado Teológica Se tiver uma heresia Eu estava vendo Os Dei Mandamentos E estava lá Que o Moisés Não tem que ver a Bíblia Não tem que ver a Bíblia É igual em Noel O filme que o camarada O nosso irmão aqui citou O Pastor Omar Pô chega lá Os caídos estão Andando os outros Você já viu um filme Que o camarada está lá Vai pregar e cantar O solta o cabo da nau Ele começou a falar Da nau Tem um negócio desse aí Da nau O filme pode evangelizar O de Moisés Mostra Deus com uma criança Deus usa o que ele quiser Na passada O Moisés mostra Deus Lá com uma criança O pessoal Pô não entendi O quarto de guerra Quando eu fui ver Era a gente chorando no cinema Aplaudindo Dando glória a Deus Foi a experiência bacana Agora nada substitui A palavra O mais legal Que eu já vi Nesse termo Que não foi feito Propriamente por um evangélico Foi O filme de Jesus A paixão de Cristo Aquele foi do meu guia Tinha uma perguntinha aqui Um minutinho Vamos ver Se um casal apenas Se casar no civil E não no religioso Eles podem exercer a função Assumir ministério na igreja? Sim 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 Acredito que sim Eu posso E conta Agora eu vou provocar É livre Aqui o debate é livre Eu sou contra Só por um fato Eu não aconselharia um pastor O pastor tem que ficar atento A uma coisa Você dá um ministério A uma pessoa Você não tem O que a gente chama De construção de cerca na igreja Então imagine Que um jovem Tá lá Ele quer fazer alguma coisa Na igreja Mas ele passou o serão Na menina Não quer casar E aí? Ele casou no civil Casou Casamento civil Eu acho que pode Então bom Casamento civil E aí você decide o serão Não é isso É o civil Obrigado pastor Eu acho que a gente está debaixo Da lei dos homens Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Mas é bom buscar a bênção de Deus Um beijo grande Como sempre E até a próxima Uhul É muito fácil João Cumbia Garfanho Você quer viajar com cogumelo Ver que novo Na janela pendurado É aliás